Música Nós estamos no Jardim Pampulha, que fica bem próximo ao Morro do Mendanha, próximo ao bairro Goiá, onde os moradores, em frente ao condomínio, o portal, e daqui pra frente ela segue Rayac, e um pouco à frente está a Avenida Santa Maria, aquela baixada lá do bairro São Francisco para o cais do bairro Goiá. Desse lado direito aqui, Marco Antônio, essa vegetação toda faz parte aqui do projeto Macambira Anicuns. Só que não tem nada, por enquanto, do projeto aqui, só o mato. E aí o mato já começa a entrar aqui na rua, e aí a gente ainda tem um problema sério, como é o caso de terrenos baldios, como esse aqui. Aqui nesse caso são três lotes tomados pelo mato, e isso vem servindo o quê? Como esconderijo para bandidos e também criação de bichos. Pra você ter uma ideia, a Luciana já foi vítima várias vezes dos bandidos. Ela foi vítima cinco vezes dos criminosos que entraram aqui na casa. Depois disso, ela construiu aqui essa parte externa com grade, uma espécie de um caixote, né? Foi um caixote, né? Pra segurança da gente aqui de casa, a gente teve que fazer uma prisão, bem dizer, né? Pra evitar os ladrões. Nessas cinco vezes que os bandidos entraram aqui, eles levaram o quê? Televisão, videocassete na época, roupas em geral, eles levavam tudo que eles viam que era do agrado deles, eles levavam tudo. Agora, a Luciana investiu aqui na frente, colocou aqui grades, tem cercas elétricas aqui na lateral da casa, só que nem isso impediu a ação do bandido. Uma sexta, quase sexta vez, eles entraram aqui. Ali a Chega era entrar, né? Entraram, né? Eles arrombaram o portão. Aqui, ó. Eles arrombaram aqui esse portão. E entrou. Só como tinha gente na casa, né? Eu gritei, né? Com a minha neta, ele ouviu, né? Que era dois. Um ficou no carro e o outro entrou. Daí ele estava indo nessa direção do corredor pra arrombar o outro, certo? O outro portão, que esse estava aberto. Daí, como eu gritei, ele saiu correndo, passou aqui e entrou no carro e foi embora. Aqui, entra um pouquinho aqui, Luciana, é quase que uma prisão, né? Olha aí, ó. De fora a fora, a gente vê as grades e aqui é uma forma de vocês avistarem quem está do lado de fora. Eu fiz preferência de fazer com a grade pra gente ver, porque se fosse fechada, se tornaria pior, né? No meu caso, eu acho, né? Porque se não visse que tem alguém aqui dentro, aí já entrava mais vezes, né? Depois que eu pus a grade, nunca tinha entrado, graças a Deus. Agora que... Arrombaram o portão. Foi. Arrombaram o portãozinho. Só não entraram lá pra dentro da casa porque vocês gritaram? Eu gritei, né? Eu gritei, ele escutou e saiu e entrou no carro e foi embora. E a Luciana, ela tem esse problema desse lado, que é esse matagal aqui, e do outro lado também. Vamos mostrar aqui do outro lado, Luciana? A Luciana está cercada por áreas cheias de mato. Olha aqui, ó. Tem essa outra área também. E é grande, né? Um lote bem comprido. É um lote de 300 metros quadrados. São 10 por 30. Você colocou cerca elétrica aqui na lateral, mas nem isso acaba dando... Isso aí é... A segurança é do mesmo jeito. A gente já atutava, daí eu falei, ó, então vai ser muito bom, né? Seguro, né? Infelizmente, nunca. 18 anos que eu moro aqui, é desse jeito. A dona Olinda também já foi vítima duas vezes dos criminosos que agem aqui nessa região. Como é que eles agiram lá na sua casa? É, faz todo mundo deitar no chão, né? E pôr a cabeça encostada no chão mesmo, outros virar as costas e eles falam... É... Não é pra olhar, não olha, não olha, não morre. Aí, enquanto a gente tá virada, eles pegam as coisas e saem, né? Já levaram o que da senhora? Já levou televisão, já levou muita coisa. Duas vezes foi minha televisão. Novinha, eles carregou uma, a gente assustou eles, deixou ela cair, quebrou a tela e teve que jogar fora. Mas aí, eles assustam muito a gente, eles fazem muita pressão, faz as crianças deitarem no chão, com o revólver na nuca mesmo. Meu esposo mesmo ficou com um sinal aqui, bem no peito aqui, ó, do revólver. A Lucília, que mora aqui no final dessa rua, ela tem o sistema no celular, onde vocês ficam monitorando. Sai de casa, fica olhando pelo celular, carro estranho passando a porta. Isso, lá tem as câmeras, né? Então, nós temos todo mundo no celular. Aí a gente vê, semana atrasada, retrasada, foi um prata. Carro prata? Isso. E ontem foi um carro vermelho. Como é que eles fazem? Eles ficam monitorando? Devagarzinho, eles já descem devagarzinho na Avenida Resente, vai descendo devagarzinho. De acordo com que eles vão descendo, eles vão olhando, vão olhando quem tá em casa, quem não tá, né? Muitas casas aqui já foram invadidas por criminosos? Foi, já foi, várias. Ali em cima, ali tem uma moça na rua de cima da minha casa, acima da minha casa, ela também morre de medo. Ninguém sai se deixar a casa sozinha, porque lá na casa dela já pularam lá duas vezes. Além de entrar nas casas, os bandidos estão abordando também pessoas que estão andando na rua. Lá da sua família foram quantos celulares tomados em assalto? Três celulares. Como é que eles fazem aqui? Só sair aqui, rodeou a esquina aqui que virou, eles põem a arma e tomam o celular. Saiu na porta de casa, o motoqueiro já aproxima? É um motoqueiro. E aí nós falamos pra viatura que era pra eles olhar, que era um motoqueiro, uma moto vermelha, mas não tomou providência nenhuma. Ele continua roubando. Rouba aliança, não é só celular não, tira aliança nossa também. A gente tava conversando com os moradores aqui e a dúvida que eles têm é porque o projeto Macambeira Anicuns não subiu aqui da Avenida Santa Maria pra cá e vocês não sabem nem quando isso vai sair do papel. Não sabem nem quando vai sair do papel e é só isso aí que eles falam, né? Vem falando que tá chegando, tá chegando. Aqui é uma área verde, né? Exatamente, é uma área verde e não constrói nada. E aqui vocês estão cercados pelo mato, né? Ou a reserva ambiental ou o terreno dos baldios. Ou o terreno dos baldios. E o bandido aproveita tudo isso, né? Aproveita a situação do mato e se esconde e espera só a gente chegar pra dar o bote deles. Pois é, então essa é a reclamação dos moradores aqui, tanto do Pampulha quanto do Cidade Verde. Eles querem saber quando o projeto Macambeira Anicuns vai sair do papel aqui nessa região. Lembrando que a gente tá bem pertinho do Morro do Mendanha e cobram segurança, já que os bandidos estão se aproveitando para assaltar no meio da rua, para entrar nas casas e aterrorizar os moradores aqui do bairro. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti